Olá pessoal, tudo bem? Corretor Pontes aqui, trazendo para vocês mais um vídeo desse lindo apartamento aqui no Line Pirituba Estou fazendo mais um vídeo porque agora é a última fase, chama-se Silver Line Então eles fazem umas mudanças na decoração e eu gosto de apresentar para vocês, para que vocês possam aí ter como ideia, né? Para decorar o seu apartamento que você comprou aqui, vem logo aqui na sua cozinha para mostrar para vocês os detalhes aí Não houve muitas mudanças, tá? Porque os planejados, eles não mudam, tá vendo? É o mesmo que está nos outros Mantiveram aí mesmo a quantidade de armário, mesma tonalidade, não trocaram a mobília em si, tá? Tem bastante armário, essa cozinha é larga, cabe armário desse lado aqui também, ó Então cabe armário dos dois lados, né? Isso é muito bom, você aproveita bastante Aqui na área de serviço também, colocaram armário, aproveitando os espaços, a máquina aí de lavar embutida, né? Então essa planta você tem uma área de serviço ainda aí, um pouco mais reservada Essa planta tem 39 metros quadrados, é dois dormitórios com varanda, vou te mostrar a varanda já É uma planta muito desejada, é uma planta de ponta E ela está com um valor super bacana, tá? Não vou falar o valor no vídeo, porque o vídeo fica circulando por muito tempo e o valor muda com certeza Mas se você quiser saber o valor, você me chama que eu falo para você Se quiser uma simulação de pagamento desse apartamento Se enquadra dentro do programa Casa Verde Amarela, pode financiar Olha o seu banheiro, tá? O seu banheiro é uma suíte americana Porque você entra aqui, ó, tá? Tem duas portas É um tipo de planta que o pessoal tem gostado bastante Porque você tem essa privacidade de sair do seu banheiro direto para o seu quarto Olha só que banheiro lindo, né? Tudo na cor clara Só o planejado, que fizeram a mesma tonalidade do quarto, da cozinha Agora aqui, o seu quarto de casal Fizeram aqui essa decoração, né? Para esses nichos aí Um pouco mais decorativo, né? Do que funcional No quarto super espaçoso Tem um armário aí na parte superior E mais armário aqui na lateral Então tem armário para você guardar as suas coisas aí Caso precise demais Você pode até estar indo com um macineiro, né? Como aproveitar um pouco mais esse espaço Em vez de colocar aquela parte dos nichos E aqui você tem a sua sala Sala de jantar Você vai ver que essa integração aqui, ó Da cozinha com a sala E mais a sua sala de estar Deixa o apartamento assim Bem aproveitado, tá? Você não tem perda de espaço nesse apartamento O aproveitamento dele é sensacional E vem agora o seu quarto dos seus filhos Um quarto com duas camas Fizeram uma cama aqui embaixo Espécie beliche Outra em cima E ainda fizeram aqui na lateral Uma escrivania, né? Caso você esteja estudando ainda Também para trabalhar E o armário fizeram aqui No lado esquerdo Aqui ainda tem mais um espaço Para seu filho guardar os brinquedos, né? Você viu que o apartamento dele é compacto Mas tem espaço para tudo Tá? Que você não perde espaço Então você aproveita Todos os espaços do seu apartamento Você pode comprar esse apartamento Com a entrada parcelada Até a entrega da chave Pode usar fundo de garantia Tem aí no momento O subsídio Casa Paulista Primeiro pergunto Se ainda está ativo, tá? Que a Casa Paulista é um subsídio Que não é para sempre Eles são campanhas E tem mais o subsídio Casa Verde Amarela Então me chama aí Para saber mais sobre esse apartamento Deixe seus comentários